Respeitando quem pensa diferente, eu respeito, isso é da democracia. Cada um faz as suas escolhas, mas eu tenho fé em Deus, fé em Deus. E aquele que foi quem tirou exatamente o São Francisco do papel da gaveta e botou a primeira pedra que começou a construir os primeiros canais, será aquele que vai, pela vontade soberana da maioria do povo do Brasil e do Nordeste, voltar a ser presidente da república. Não vai não, ele não vai não.